Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia! Pelo cenário dá pra perceber que nós não estamos no quartel do terceiro BPM. Mais uma vez, um deslocamento aqui pra capital Piauiense. Estamos na nossa querida Tereza Cristina, né? Nós saímos de uma menina pra outra, nós saímos da princesa do sul aqui pra nossa Tereza Cristina, que é a capital Terezina. Estamos aqui no Colosso do Monte Castelo. E sempre que eu faço uma viagem aqui pra capital, passo dois ou três dias e me afasto da rotina corrida aí da cidade de Floriano, eu aproveito e paro pra fazer uma avaliação sobre vários aspectos da vida. Essa avaliação a gente começa fazendo num divã chamado banco de ônibus, que ultimamente eu tenho optado por viagem de ônibus, porque a gente, além de vir atualizando o portal, sempre que passa numa cidade, passa num local com uma área de internet, foi o caso de ontem, as matérias fiz praticamente todas no banco de ônibus, a gente descansa mais e reflete mais. E eu estive avaliando que não somente no mês de setembro, mas em todos os dias, em todos os meses, em todos os momentos da nossa vida, tudo é bom. Tudo, tudo, tudo é bom. Porque tudo vem de Deus. Eu dividi os atos da minha vida em dois. Em dois. Aqueles que são bons e aqueles que eu penso que são ruins. Mas que na verdade são bênçãos disfarçadas. Eu digo sempre que nada de ruim acontece na minha vida, porque o pior da vida é a morte e no dia que isso acontecer comigo, eu vou estar me encontrando com o Pai. porque todo dia eu faço tudo porque eu não me querei. E acho que deve ter um cantinho pra mim lá. Não estou dizendo que eu seja santo, que eu seja perfeito. Pelo contrário, tenho defeitos pra caramba. Mas faço tudo para que meus defeitos não me levem ao inferno. Mas sendo assim, eu vivo tranquilo e no dia que chega a hora de findar a vida, findarei com tranquilidade, com serenidade, com... de maneira sossegada. Né? Estamos aqui na capital exatamente pra dar uma... uma... reorganizada em algumas coisas, dar uma checada na máquina, que isso é mais do que natural. E a essa altura do campeonato é mais do que necessário que se faça. E por isso estamos aqui. Eu confesso que ainda não fiz contato com o quartel do terceiro BPM, mas a julgar pela tranquilidade do WhatsApp, eu quero crer que também o plantão da polícia seria sossegado. Porque geralmente as coisas quando acontecem, as pessoas ligam pro quartel e em seguida ligam pro projeto a ser 24 horas. E às vezes tem acontecido ao contrário. Ligam primeiro pra gente. Às vezes eu ligo pro quartel e o quartel não tá sabendo. Agradeço a confiança das pessoas. Espero continuar retribuindo a essa confiança sempre que nos ligam com alguma pendência, algum problema. A gente sempre tem buscado a solução e Deus tem nos ajudado a encontrar. da maneira que o nosso trabalho tem andado no caminho certo. E assim pedimos a Deus que ande por muito tempo. Vamos encerrando por aqui. Esse vídeo é só pra fazer uma avaliação das coisas boas da vida. E hoje a gente avalia da seguinte maneira. Todos os nossos dias são bons. A gente diz Bom dia amigo do portal Jota Senha. É desejando a você um bom dia. Na certeza que esse dia já vai ser bom porque já começa a bom. Só em você estar acordado, só em você estar podendo olhar pra esse sol maravilhoso e não ter o que se queixar. E se você tá num leito de hospital e não pode olhar o sol, agradeça também a Deus porque você está vendo quem está ao seu lado. Seu irmão, sua irmã. Ou se você não está com parentes, o enfermeiro. Você tá vendo a criatura mais divina que Deus colocou na terra que é o ser humano. Se você tá num presídio, você tá vendo o seu companheiro de cela. É também uma criatura que Deus colocou no céu. Deus colocou de maneira maravilhosa. Mas que com o passar do tempo começou a fazer coisas não tão maravilhosas assim. Pelo contrário. Algumas até coisas escabrosas. Mas agradeço porque você está vivo e está tendo a oportunidade de conversar, de interagir com o outro ser humano. Se você já está na expectativa da morte, no leito da morte, agradeça a Deus pelo tempo de vida que Ele deu. De qualquer maneira, como diz a Bíblia, em tudo dá-lhe graças. Esse trecho da Bíblia eu levo ao pé da letra. Em tudo eu dou graças a Deus. Graças a Deus pelas coisas boas e pelas que eu penso que são ruins, mas que na verdade são bênçãos disfarçadas. Façam como eu estou dizendo e fazendo e com certeza vocês nunca mais se queixarão de nada em suas vidas. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Vamos finalizando por aqui. Finalizar aqui com essa imagem aqui do Monte Castelo. Olha só. Estamos no colosso do Monte Castelo, conforme eu falei. Aqui a TV Assembleia, o teatro Assembleia, ali embaixo, o teatro Rubens Aragão, o Rubito e o sol maravilhoso que esse não precisa vir aqui no Monte Castelo para ver. Basta sair da porta, da sua janela, do quintal da sua casa e você vai ver esse solzão maravilhoso. Agora sim, encerrando, agradecendo a todos. Portal JC, 24 horas com você. Obrigado.